Você trabalha? Não, mas... O linguinho. Essas são as ferramentas que ela usou, ó. Um alicate. Não deu certo. Uma chave de fenda, um garfo, outra chave. Não, deu. Isso, dá umas batidinhas. Até um grilo. Voltar pro lencinho mesmo. Isso. Vamos ver a coragem da Rosane. Uhum. Eu vou tentar fazer meu dente aparecer aqui na minha mão. Uhum. Eu vou tentar fazer meu dente. Se eu conseguisse acender a vela perto do meu dente, pegar esse paninho, conseguir... Porque meu dente ia esquentando. Claro que não, né? Ó, ele cai. Agora ele cai. Ó, até um filozinho. Diga adeus ao dentinho. Diga adeus ao dentinho. Adeus, dentinho. Então tira logo aqui. Agora dá um puxão no fiozinho bem conforto pra baixo. Ai, não tenho coragem. Espera aí que eu dou aqui, ó. Que eu vencim da licença. Que eu vencim da licença. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Que eu vencim da licença. Não, não, não. Ah, 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 ah. Meu dente. Caiu? Ah, ah, ah. Meu dente. Ficou a pancinha lá? Ah, ah, ah. Meu dente. Venha mostrar que você tirou, você ia chorar. Cadê os dentinhos? Colocou o dado? Lindo, não. Deixa eu botar o dado. Muito bem. Pera, pera. Eu sei o discurso. O que está falando? 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 Obrigado.